O resto, muito boa tarde. Assunto dos mais polêmicos, críticas do governo ao Banco Central. O que esperar da definição de amanhã? Olá Jorge, telespectadores, muito boa tarde. Olha, a notícia boa, Jorge, é que tudo indica que a taxa de juros vai diminuir. A Selic vai cair. Como um bom brasileiro gosta de uma aposta, está cheio de bolão para saber se ela vai cair 0,25% ou 0,5%, 0,50%. Uma pesquisa que foi publicada ontem no Valor Econômico, o 0,25% de queda ganhou de goleada. De 64% a 34%, achando que ela vai cair, vai ser diminuída em 0,5%. A boa notícia é que ela vai diminuir. Outra boa notícia é que hoje eu andei lendo jornalismo aqui no Brasil e alguns de fora. A política adotada pelo Banco Central, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é considerada, no mundo, pelo que eu entendi, como a mais adequada, a mais correta. Então, as críticas do governo, desse governo, não são embasadas. E esse pessoal que está no governo não é muito bom de matemática. Então, eu vou ficar mais com a opinião dos banqueiros e dos consultores internacionais que eu li hoje. De qualquer maneira, ela vai diminuir. Além de diminuir agora para, possivelmente, R$ 13,50, se cair 25 pontos, até o final do ano, a estimativa desses consultores, dessas 128 casas que foram consultadas pelo Valor, ela varia, deve variar, em dezembro, entre 11% e 12% e 75%. Ou seja, vai cair mais um pouquinho até o final do ano. É uma boa notícia, certo? Agora, eu fiquei intrigado porque eu nunca tinha me dado conta por que que taxa de juros básica do país chama Selic. O que quer dizer Selic? Aí eu fui procurar no Banco Central, no site do Banco Central e tal. Selic, só para concluir aqui, é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Isso que quer dizer Selic. Foi criado, instituído no Brasil, em 1979, lá no outro século, pelo Banco Central e por uma entidade chamada Associação Brasileira de Instituições do Mercado Aberto. Só para explicar um pouco o seguinte, essa taxa Selic é importante porque ela mexe no bolso de todos nós. Todo cidadão brasileiro se atrapalha com a Selic porque o dinheiro fica mais caro ou mais barato. Para o agronegócio, especificamente, se cair 0,25%, já é um excelente negócio para o governo. E aquela taxa de juros que ele equaliza, são 80 e poucos bilhões de reais, já vai diminuir bem o dinheiro que vai ter que gastar. Isso para falar do agro. Mas ela mexe com todo mundo. Antes da Selic, esse nome enorme que eu li aqui, não havia uma base para as negociações. Os bancos, como nós, quer dizer, nós, não, os bancos, eles têm a tal compensação toda noite. Tem que zerar, tem que dar tudo certo. E às vezes falta dinheiro para um banco, tem demais para o outro e tal. Então, os bancos trocam o dinheiro. Quem está precisando pega emprestado, no dia seguinte paga para o outro banco a taxa de juros. E hoje, quem diz qual é a taxa de juros é a tal da Selic. Então, ela não mexe apenas no nosso bolso. Ela é uma taxa de referência para o país inteiro e para os bancos. O brasileiro acredita que tem gente que vende a prazo e não cobra juros. Isso não existe. Até os bancos emprestam dinheiro de um dia para o outro e cobram taxa de juros. O valor do dinheiro é a taxa de juros. Bem, para terminar, ela foi criada, então, para esses títulos públicos. A Selic não é uma, viu, Jorge? São duas. Tem a Selic Meta, que é essa que a gente vai saber amanhã. E tem a Selic Over, que é uma outra história que eu conto para vocês num outro dia. Muito boa tarde e até amanhã. Ok, muito bom. Obrigado, Antônio Recha. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho